Olha só você, olha só você, fãs do Tinder, fãs do Tinder, por algum motivo, parece que o Tinder não está indo muito bem, seria por motivos de pandemia, seria por motivos, sei lá quais seriam os motivos, né? O que acontece é que, aparentemente, o CEO do Tinder está planejando uma migração do Tinder para o metaverso, inclusive com a criação de uma criptomoeda ou token chamada Tinder Coins. Cara, é brincadeira, imagina o Tinder no metaverso e você vai ter relacionamentos e encontrar as pessoas no metaverso. Eles falam aqui no artigo que eles fizeram testes já com a Tinder Coins e eles tiveram retorno feedback positivo e feedback negativo, mas eles vão continuar estudando o modelo. Mas que sim, eles continuam a observar o ambiente de metaverso e que, no momento apropriado, o Tinder terá sua presença lá. Acredito que uma experiência de namoro no metaverso é importante para capturar a próxima geração de usuários, no entanto. Dada a incerteza sobre os contornos finais do metaverso e o que vai ou não funcionar, eu instrui a equipe HyperConnect para iterar. Mas não investir pesadamente no metaverso neste momento. Mas os caras, para iterar, os caras estão lá dentro do metaverso. Estão lá dentro do metaverso, estão lá, né? Ó o rico, o jovem de hoje pensa que namorar é mandar emoji. Pois é, né? Pois é. Olha só o Rodrigo. Cara, isso aí vai vender, hein? Sei lá, sei lá. Cara, essas salas, essas paradas de sexo, essas paradas mais pornô. Pô, meu amigo, isso já tinha tudo no Second Life lá nos anos 2000, cara. Ó o Rodrigo, para nova promissão, nova profissão. Detetive do metaverso. Como que era o nome daquele maluco lá do programa da TV lá? João Kleber, mano! João Kleber vai meter o programa dele dentro do metaverso. Imagina, teste de fidelidade, teste de fidelidade dentro do metaverso com o João Kleber, mano. Teremos, 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 teremos. Este será o metaverso. Escrevam, escrevam. Haverá programas com teste de fidelidade no metaverso e você vai ver a galera tretando. Tem uns jogos que a molecadinha mais nova fica jogando lá no GTA, que eles ficam simulando a vida real e tal. E aí, a criança... Mano, a galera faz stream dessas paradas, tipo, 6 horas da manhã. A vida dessa molecada, eles são tudo traficante. Tem um monte deles, tudo traficante. As minas são traficantes. Cara, eles já tretam porque tem facção. A mina estava com um cara e foi ficar com outro cara dentro do GTA, cara. GTA, RP, Always, sabe do que eu tô falando. Always, sabe do que eu tô falando. A maior parte das lives aí de GTA, RP, cara, Facebook aí na madruga. A galera no GTA, RP, meu Deus do céu, cara. Tem Tinder na história, né? Como é o portfólio, não tenho ideia, deve ter. Casos de família, cara. Se vai ter teste de fidelidade, vai ter casos de família. Vai ter casos de família. Já pensou? Você chega lá no encontro esperando o avatar da Sabrina, que você viu no Tinder do Metaverso, quando chega na praça do Metaverso, é o Ricardo. Imagina só, mano. Ô, 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 Naki, já podia lançar um quadro desse, né, cara? A gente já podia se adiantar, não podia? A gente faz umas lives e vamos começar a investigar os relacionamentos dentro dos Metaversos. Que produto, cara? Vai dar pra ganhar dinheiro com isso. Deixa só o Tinder lançar a parada e vai dar pra ganhar dinheiro investigando, fazendo lá. Ô, cara, imagina só. Vai. Meu amigo, se teu filho não tiver no contrato inteligente, vai dar treta. João Cleber nada. Quero ver o programa do Ratinho pedindo teste DNA no Metaverso. Pois é, metaterapia. E aí Mão